Canta assim conosco Quem já conhece a música vai cantar assim Segura assim Falei contigo eu acho Tu foste embora eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Preciso ouvir que me queres Sei que tenta me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te prendi por um bobo Já te sei mais Onde tu estás Todos te forem Soares, soares, soares Aonde tu estás Preciso ouvir Aonde tu for A leve, a leve, a leve Estou com receio que me fale em ti Tenho só Sabes que eu não vou aguentar Se sou bem demais alguém se vou ouro a ti Tu sabes que eu te amo E não tem espaço para mais ninguém Eu não acho certo Não acho Mas preciso de ti Preciso ouvir Preciso Ouvir que me queres Sei que tenta me queres E não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo De como fui um bobo Que tu prendi por um bobo Ouvir que me queres Uéle, 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 uéle Já te sei mais Como tu estás Tudo se forem Soares, 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 soares Ouvir que me queres 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 Soares, 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 soares Olha bem no meu olho Me diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me enamorar É pedir-te mais Que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que eu te perdi por um bobo Ouvir que me queres Já te sei mais Como tu estás Tudo se forem Soares, 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 soares Ouvir que me queres Preciso de ouvir Para ouvir que me queres 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 Tu me soube Ouvi que te estranhaus Ouvi que revenue Ouvir que me queres Ple ouvir que me queres Teste de ouvir Sheath Viva por si! Viva por si!